E aí, galera! Pra quem não me conhece, meu nome é Thereto Segueto. E aí, galera! Pra quem não me conhece, meu nome é Raíssa Segueto. E a gente veio fazer o vídeo especial de 100 mil inscritos. Dancinha pra comemorar! Então, hoje a gente foi trazer um vídeo bem diferente. O que a gente fez? A gente pegou algumas fotos nossas, antigas, de quando a gente era criança. Pegou tudo surtido e a gente vai estar mostrando pra vocês e comentando um pouco sobre a nossa vida, sobre o nosso passado, sobre a nossa história. Tipo, uma vai pegando a foto e vai comentando sobre essa foto, mesmo que não seja ela. Enfim. Ah, esse aqui é tu, né? Sim. Que bonitinho! Ela era moreninha, o cabelo moreninho, gente. Só, e depois eu quase fiquei ruiva de tanta... Olha os olhos dela, não parecia branco, só preto. Uma bolita. Ah, olha, gente, meu primeiro olhinho. Eu e a Tayane. De amor. A Tayane quase nem conseguia me segurar no colo. Notem, notem naquela janela minha ali, ó. Olha, gente, eu tava chorando, o que eu tava fazendo? Não, eu tava lá falando. O óleo, gente, a vestida era maior que eu. Essa aí. Notem no tamanho da minha bochecha, gente. Cruze. Olha que estiloso aquele vestido de setinha que ela tava usando. Essa foto foi tirada no lançamento do meu segundo serviço. Só faltou dar um sutiã, né? Vai. Tira uma mão. Ai, essa aqui é a Tayane. Que mãe que eu amo, meu bebê. Olha, gente, tá mãe. Ela sempre foi bochechuda. Meu Deus, coisa manejana. Ela nem tinha cadeia, botaram o top na cabeça dela. Mas eu amo, meu bebê. Eu quero que ela. Não é muita mulher que ela. Eu estou no update. Ai. Esse aqui foi o meu humaninho Sempre com rosa, né? Minha vida inteira teve rosa envolvida Olha, gente, esse daqui é eu recém-nascida E a Tayane Com uma cara de... Minda maravilhosa Uma cara de sapeca no lado Olha, gente, essa daqui foi a primeira vez Que eu entrei num estúdio pra gravar Esse aqui foi a gravação do meu primeiro CD Primeira vez que eu entrei no estúdio na vida Eu não sorri porque eu estava sem dente Ai, meu Deus! Ai, ai, meu Deus! Ai, gente, eu amo as fotos do meu olhinho Olha que linda Olha aqui Eu era muito linda, bem gordinha Pena que cresceu Gente, eu sempre comendo Desde pequena Olha que lindo Meu Deus! Nossa, meu! Gente, vocês não sabem da maior Quando eu e a Tayane era pequena A gente não é gêmea, né? Vocês sabem Todo mundo às vezes fala que a gente é gêmea Mas a gente não é Mas quando a gente era pequena Minha mãe fazia A gente usava roupa igual E ela também, entendeu? E aqui tá uma prova dela E da Tayane usando roupas iguais Que coisa linda! Que moda mãe e filha! Olha, eu e a Tayane cantando com o controle na mão Olha as meias da Tayane Reparem nas meias da Tayane Olha A gente pegava o controle de televisão Uma escova de cabelo E ficava E botava o playback na sala E ficava ensaiando as músicas antes de ir pro culto Agora, com vocês Vou pegar uma ali pra uma vez Aaaaaaah Meu Deus, que eu curtei, que eu curtei Ai meu Deus, que eu curtei, que eu curtei Ai meu Deus, que eu curtei, que eu curtei Aaaaaaah Olha a ideia de cowboy, gente Como é que ela usa o cowboy? Hã? O cowboy vai te pegar O cowboy vai... Gente, que coisa mais ridícula Nossa, isso aqui foi na primeira, segunda, terceira série Não, foi na primeira, segunda, terceira série Não, foi no pré Foi no pré Chega e eu tiro o seu Chega e eu tiro o seu Olha, eu chegava a ser amarela A gente tá comendo Parece um teletapa Olha só, gente Ai É É a irmã do fogo É a irmã do fogo Olha esse lindinho, gente Com a bíblia na mão Sou do fogo Sou do fogo Gente, agora prestem atenção nessa foto aqui Pula nas alturas Pula nas alturas Pula, pula 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 Como passa Olha, gente Olha, a família busca... Olha, note na cara da minha mão Olha, nós Nós era Nós era nós, tá ligado? Gente, essa aqui, gente Eu não sei o que eu tenho Tinha na cabeça De botar dois tererê Em falta das orelhas Olha E eu ali Era moda E eu ali Que não gostava de chupar bico Tava com o bico fora Já da boca E por último Essa linda, maravilhosa foto Do look maravilhoso Da Tayane cantando Sente saúde Lembrando que ela não era hippie Galera, e agora vocês vão ver fotos Antigas que a gente reproduziu São três fotos Vamos lá E agora vocês vão ver Dá um abraço Não, amor Eu dou Dá um abraço Eu dou Eu dou Eu dou Não, amor 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 Socorro 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 Meu Tu deu uma sensação na minha cara Parei Parei Porque eu sou Gente, eu não consigo você rir Porque eu sou muito engraçada Então é isso galera Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu quero aqui agradecer A todos vocês Pelos 100 mil inscritos no canal Que a gente possa continuar junto E que esse número só possa crescer E que a gente venha levar a alegria e o amor de Jesus Umas 200 milhões agora Não Opa Opa 200 milhões 200 mil Mas recebe 200 milhões Muito obrigada a todo mundo que me acompanha desde o começo Quem começou a me acompanhar agora Quem vai começar a me acompanhar a partir desse vídeo É isso aí O intuito é levar a Cristo É levar o amor de Deus A alegria de Jesus Não esqueçam de se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito De dar like aqui no vídeo Deixar comentário Compartilhar E ainda Seguir nas minhas redes sociais Que tá aqui na descrição Então tem bastante coisa pra você fazer Se você quiser você anota aí no papelzinho, tá? E Raíssa, para de fazer mímica Ok? Então anota aí Compartilha Curte Comenta Se inscreva no canal E me siga nas redes sociais Tá bom? Um beijão Fiquem com Deus Tchau Não mandou tchau muito? Tchau